Oi pessoal do Detalhe de Mulher, hoje eu vim falar um pouco sobre a minha parede de bolinhas que vocês têm me perguntado bastante. Eu quando decidi reformar esse quarto, eu queria fazer alguma coisa com essa parede aqui que é a principal que eu gravo vídeos, né? Eu faço em vários lugares, mas aqui é o lugar onde eu mais faço. E antes tinha um móvel branco aqui, eu não sei se vocês lembram, acho que vocês lembram, com os objetos e tal, e eu queria deixar mais livre. Então essa cama aqui que eu tô sentada é a nossa cama de visitas. Normalmente, aliás, antigamente ela ficava numa outra parede, aí a gente mudou ela pra cá. Ainda falta comprar roupa de cama que combine, sabe? Mas tudo bem, a gente vai arrumando aos poucos. E aí assim, a gente pintou o quarto todo de uma cor que chama cinza elefante. Na verdade, a gente quer só elefante. É da Souvenir, mas tá na paleta de cinzas. O que eu mais gosto dessa cor é que ela é um cinza frio. Ela não é um cinza que tem um fundo marrom ou nenhum... Ela é bem cinza, sim. E aí, inicialmente, eu pesquisei em lojas de adesivo pra fazer alguma coisa, mas tudo ia ficar muito caro. A aplicação em adesivos aqui ia ficar mais de 300 reais. E a gente queria fazer uma coisa econômica. Então, eu fui no Pinterest e vi várias decorações, várias referências feitas com papel contact. Fui no Calunga e achei esse aqui que foi exatamente aquilo que eu queria. Ele não é um prata chapado. Ele chama aço inoxidável. Ele é cinza, prata. No vídeo não dá pra ver, mas ele tem umas texturas de riscos, como se fosse um aço mesmo. E é por causa disso que ele tem esse efeito. Então, por exemplo, aqui tá batendo mais luz, ele dá esse efeito mais prateado. Aqui não tá batendo tanta luz, ele dá esse efeito mais apagadinho. Parece quase que um espelho, sabe? E aplicado no cinza, cinza sobre cinza, é justamente esse efeito que eu queria, assim. Queria algo que aparecesse nos vídeos, mas que ao mesmo tempo fosse um pouco mais discreto. Aí, pra fazer, eu comprei um rolo de papel contact, é da contact mesmo, tá? Custou R$17,90 ou R$17,30, uma coisa assim, lá na Calunga. E aí, eu usei como molde o meu porta-clips. Eu pensei em fazer com compasso, mas achei também que ia dar um pouco mais de trabalho, porque eu queria já que a voltinha ficasse bem visível pra eu poder cortar. Então, essa bolinha aqui que eu usei como referência tem 4 centímetros, né, de diâmetro. Então, eu usei essa parte aqui, tá até riscadinha ainda, fiz todas as bolinhas. Eu usei mais ou menos umas 150, 180 bolinhas. Acho que não chegou a 200 bolinhas. E mesmo assim, ainda tem mais ou menos um metro de papel contact aqui. Então, foi muito econômico. Eu fiz as bolinhas todas umas do lado da outra. E a aplicação você pode fazer como você quiser. Eu usei como molde um... Eu fiz um quadrado de 20 por 20 centímetros de papelão e coloquei ele em formato de losango, como se fosse assim. Só que a aplicação não ficou correta, né? Então, por exemplo, vamos usar essa aqui como exemplo. Eu coloquei o losango aqui, aí eu apliquei aqui, aqui, aqui e aqui. Só que quando eu aplicava aqui, já não ficava tão certinho. Então, eu desenganei de fazer uma coisa, assim, super correta. Se você fizer uma comparação, assim, das linhas transversais, vai ter uma bolinha ou outra que tá fora. Mas eu não ligo pra isso, eu não tenho toque. Então, eu sou bem tranquila. Só pra eu ter uma ideia de ficar mais ou menos... Eu não queria que ficasse muito desigual. Então, eu usei esse molde de papelão pra me ajudar nesse processo. E é isso. E aí, agora a gente tem esse cantinho. Ainda faltam coisas. Eu já coloquei as almofadas. Vou falar das almofadas uma outra hora pra vocês. Mas eu peguei as almofadas geométricas. Essa aqui de flor que eu gosto, enfim. Ainda falta roupa de cama. Que eu quero uma que seja também neutra, tipo cinza ou preta. Alguma coisa assim. Pra não gritar muito. E aqui, nesse pedacinho aqui, vai ter uma prateleirinha pra apoiar o DM luminoso. Que aparece nos vídeos. Nos vídeos anteriores, quando ele tava aparecendo. Eu apoiei ele aqui, ó. Na base da cama. Mas, na prática, fica muito ruim. Porque, às vezes, meus pais vêm dormir aqui. Enfim. Qualquer visita que a gente receba, fica aqui no quarto de hóspedes. Então, ele também precisa ser um quarto funcional. E é isso que a gente tá se esforçando. Bom, então o vídeo de hoje é esse. Eu só queria falar das bolinhas mesmo. Eu ainda vou fazer um tour por esse local de gravação. Que é o meu escritório, quarto de hóspedes. Enfim. É meio um tudo aqui. Mas é o cantinho DM. Então, eu acho que vocês vão gostar de conhecer. Se inscrevam no canal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Se você fizer essa ideia das bolinhas de aço inoxidável, coloca lá no meu Facebook. Que eu vou adorar saber. Tá bom? Um super beijo. Amanhã tem mais vídeo. Lembrando, até hoje vocês podem deixar suas perguntas. Que os dois últimos vidas vão ser pra responder. Tá bom? Até amanhã, gente. Beijo. Tchau.